Como hoje, se você quiser falar com o Rá, não se preocupe, não obedei. Rá, conversa com o D. Martinho. A gente está aqui em 81 anos. Eu me preocupo com a gente se faça. A gente se preocupa com a gente, a gente tem que saber. Eu respeito a direção anterior. Eu respeito outro. gineologia sala mas foi exemplo de aqui de Baita e de carnavati o respeito a minha carnavati mas a minha reunião é centro com a multipartidarismo de Baita e 86 proclama multipartidarismo e nem resultado do Rússi Botbarac também em 84 o problema era Romagomoruk e meu trono o Kili também traidor para a revolução ser a carnavati fratilí na vati marxista na vati partido único na vati é o dia roide nem é moço a torretan tinha conflito armado e a valentina lara mas depois lá consegue tiromalo roide moço a torretan e moço a torretan Bom dia, vamos lá, vamos lá. a gente não tem que fazer isso, mas não tem que resolver isso, mas não tem que fazer isso. No ano passado, eu estava em casa, 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 Mãe Lulic Sira, o Igreja. 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 Mãe Lulic Sira, o Igreja.